Muracão 2000, sempre a número 1 do Brasil Eu quero ver você morena, eu quero ver você pretinha É que eu me amarro na morena, eu me amarro na pretinha Por isso elas duas, dança, dança da bundinha Quando chega no salão e começa a rebolar Dança, dança da bundinha, pra galera se animar Dança, 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 dança da bundinha Eu quero ver você morena, eu quero ver você pretinha Não importa pra mim, aonde você mora Eu quero ver você dançando, comigo toda hora Você mexe gostoso, você dança bonitinho Você dançou budinha, pra não ficar de vinguadir Você dançou também, com o Marquinhos do Fazenda Com mais forte, com o Neném, eu punei o baile e esforça Lá na chacara do céu, você dançou budinha Para o Daniel da parede Dança, 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 dança da bundinha Eu quero ver você morena, eu quero ver você pretinha E dança, 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 dança da bundinha Eu quero ver você morena, eu quero ver você pretinha Mas você é sangue bom, que vem pro baile Você está de parabéns e nossa testo vai ganhar Se você sabe dançar, se você sabe dançar Se você sabe dançar, eu bolando até o chão Vem com o Xandinho Eu quero ver você morena, eu quero ver você pretinha E dança, 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 dança da bundinha Pode crer, 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 pode Eu quero ver você moreno E dança, 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 dança da bundinha Eu quero ver você moreno E não importa pra mim Aonde você mora eu quero ver você dançando Comigo toda hora você mexe gostoso Você dança bonitinho, você dançou bundinha Com garixe bandido, pra não ficar de bifadinha Você dançou também, com Marquinhos do Fazenda Com mascote e com neném Eu fui num baile responsável Lá na chacara do céu Você dançou bundinha Para o Tânio Cafarel É isso Essa é a número 1 Buracão 2000